Este evento é de caráter interno e está sendo gravado como também transmitido simultaneamente pelo canal do TJMT Oficial no YouTube. Nos auxiliam nesta manhã com a tradução de Libras, duas intérpretes da língua brasileira de sinais que participarão em revezamento, a quem agradecemos pelo apoio, Janaine de Assis e Isaura Maciel. E um aviso à comunidade surda. As intérpretes estarão pelo Webex em uma dessas janelas e para quem desejar acompanhar em Libras, é só encontrá-las no modo de exibição de telas, clicando na grade acima, no canto superior direito, ao passar as telas usando a seta indicativa lateral. Tenham todos um bom evento! Anunciamos neste momento o início do quarto episódio da primeira jornada da inovação, Uma realização do Poder Judiciário por meio do Núcleo de Inovação. Essas webconferências vêm ocorrendo desde o dia 17 de agosto e seguirão até o dia 14 de outubro, data do último episódio. No total, serão cinco encontros com a participação de diversos especialistas. E se você não conseguiu acompanhar os eventos virtuais já ocorridos, poderá rever agora. Exibiremos um vídeo resumo dos três primeiros episódios desta jornada da inovação. Pela atenção, agradecemos! Legenda Adriana Zanotto 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 É um prazer a gente poder retornar na quarta episódio dessa jornada da inovação, discutindo uma série de novas práticas para podermos aperfeiçoar o Poder Judiciário e aquilo que nos é tão caro, a prestação jurisdicional. Legenda Adriana Zanotto 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 Pegando também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto